Mandei você pra cuidar da Tereza e no dia seguinte ela me vem com essa que vai casar com esse homem. Acontece que a Tereza é feliz com o professor Regina. Quem dera você pudesse se alegrar por isso porque é a felicidade da sua filha. Não, não é. A Tereza está fazendo tudo errado. Acabou de terminar com o Mariano e já está formalizando o casamento com outro. Ela terminou com o Mariano porque tinha muitas dúvidas. Por que não tenta enxergar o professor com outros olhos, comadre? Esse homem é um encanto. Além do mais, é bonito, rico, boa pessoa. Ele é o que qualquer mãe gostaria pra sua filha. Não. O que uma mãe gostaria pra filha é que se case com um homem que a faça feliz. E não é o caso desse professor. Alô? Luísa? Tereza, você não vai acreditar. Foi horrível. A Luísa está bem? Ela está sim, mas eu não estou escutando muito bem. Eu vou lá fora. O que você tem, Luísa? Por que está chorando assim? É que fomos a uma boate e estávamos conversando super bem. Quando eu pensei que ele fosse me beijar, chegou uma mulher e o beijou ali na minha frente. O que? Como assim beijou ele? Quem é ela? Sei lá. É uma modelo do desfile de moda que a gente ia. É sério? Tereza, eu... Eu me senti tão mal. Ela beijou ele ali bem na minha cara, chamou ele de meu amor. E eu... Eu vim... Pro quarto pra chorar. Peraí. Então você fez pirraça porque ficou com ciúme? Mas como você queria que eu me sentisse? Ela beijou ele ali, na minha cara. O que você não tem o direito de reclamar, Luísa? Lembra que ainda não tem nada entre vocês dois. Tem razão. É, eu vacilei. É que eu me senti tão mal. Mas se você está sofrendo, é porque você gosta dele. Eu estava tão segura de que estava rolando alguma coisa entre a gente. Não somente eu me iludia, mas eu me apaixonei pelo Fernando. Eu sou uma... Boba. Tenta ficar calma, Luísa. É que... Agora, o que eu faço? Eu fiz papel de ridícula na frente do Fernando. É melhor você não falar com ele hoje. E muito menos se estiver chorando. Com certeza ele vai te procurar, mas não receba ele. E não se esqueça que tem que manter uma atitude digna. Sempre, Luísa. Por que você não está aqui para me ajudar, minha amiga? Olha, eu já disse para você ficar calma e depois a gente se fala. Porque o seu irmão, nesse momento, está pedindo a minha mão. Tereza, escuta, não conta nada para o Arthur, por favor. Se ele souber que me apaixonei pelo melhor amigo dele, que nem sequer está interessado em mim, ele vai me matar. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Fica tranquila, Luísa, tchau. Terezinha, Terezinha. Você está aqui. A minha Jônia também veio? Veio. Não, espera, Roberto. Você não pode entrar lá em casa. A minha madrinha está com os meus pais e estão pedindo a minha mão. Estão pedindo a sua mão? Parabéns, fez as pazes com o Marianinho. Devia ter feito isso faz tempo, muito bem. Não encosta em mim. Só para você saber, eu vou me casar com o professor de la barreira. Sabe de uma coisa, amor? Sentir sua falta. Bom, já nos cumprimentamos. Ah, não, não. Não espera que eu vá me conformar com isso. Já sabe o que te espera hoje. Não. Sasha, não. Acho que hoje não. Tenho que falar com a Luísa. Ah, deixa o trabalho para amanhã. A noite é para o amor. Me perdoa de verdade. Eu tenho que ir. O que houve, Fernando? Essa empregada é tão importante para você que não está disposto a se divertir comigo? Espera um pouco. Ela não é minha empregada. É irmã do meu melhor amigo. Nem você acredita nisso. Mas você vai me procurar. Você sabe que eu não sou rancorosa. Hum... Hum... Pela tua cara, imagino que já sabe da notícia. É, Roberto. Esse infeliz está pedindo a mão da Teresa, mas na verdade ela me ama. O que eu vou fazer é forçar a Teresa a falar na minha cara se realmente ama esse professor. Com certeza vai dizer que não. Ela não vai dizer. Mariano, Mariano, fica calmo. Ela já terminou com você. E tem mais. Não pode esquecer que a mãe dela está doente. Tá, tá. Eu sei que não posso armar um escândalo com a dona Regina, assim. Mas vontade não me falta. Olha só, eu vou trazer uma coisa que vai ajudar. É só um minuto. Espera. Boa noite, seu Armando. Me disseram lá na casa do professor Della Barreira que a Teresa estava aqui. Fique à vontade. Que bom que você veio, Aurora. Oi. Ele está pedindo a mão da minha filha. Então é verdade que vai se casar. Não posso abrir mão da Teresa, Roberto. Pensa bem. Entenda que se ela andava com você e já vai se casar com outro, então é porque estava te enrolando um tempão, não é? O que? O que foi? Nós somos homens ou ratos? Você e eu temos que aguentar como machos. Por que a surpresa? Não te deram um recado que eu deixei na sua casa? Pensei que você estivesse vindo por isso. Não. Ninguém me deu nenhum recado. Nem você ligou para o meu celular. Caiu na caixa postal. Só que uma notícia tão importante, eu não ia deixar uma mensagem. Claro. Mesmo assim, é uma grande surpresa. E não está feliz, amiga? Eu vou me casar. E é claro que você e a Luísa vão ser minhas madrinhas. Aurora, não vai me dar os parabéns? Claro, professor. Agora eu sou o noivo da sua melhor amiga e eu quero que, por favor, me trate por você e me chame de Arthur. Me dá um abraço. Eu vou pegar um copo e um prato. Meus parabéns. Obrigado. A Terezinha levou minha Joaninha. Vamos ver se a Joaninha volta agora que a Tereza vai se casar. Eu achei que o tal do Arthur fosse um idiota. E não fosse levar a Tereza a sério. Ai, e daí? Eu estava enganado. Não era o que eu pensava. Ele também gosta dela. Assim, eu tenho menos chance de conseguir recuperá-la. Eu desejo a vocês de todo o coração que se amem muito, como eu e a Regina. Porque tenho que dizer, professor, que eu adoro a minha esposa e que ela é uma mulher tão boa que perdoou muitos dos meus erros. Já sabem qual igreja vão se casar? No momento, a gente só vai se casar no civil. Num religioso, a gente decide depois. O quê? Mas... mas por quê? Olha, nós somos católicos. E o sacramento do matrimônio é muito importante, professor. Claro, mamãe. Por isso mesmo, o casamento no religioso eu quero preparar com muita calma. Vamos fazer depois, não é, meu irmão? Eu vou fazer o seu vestido. Os dois vestidos. O do casamento no civil e o do casamento na igreja. Bom, já está na minha hora. Eu preciso ir. Muitas felicidades para vocês dois. Tchau, Tereza. Não, amiga. Não vai assim tão rápido. Eu vou falar com a Tereza. Pra quê? Pra quê, Marianinho? Ela vai se casar com outro. Senta aí, senta aí. Roberto. O quê? Mesmo casando... A Tereza ainda me ama. Luísa. Luísa, sou eu, Fernando. Por favor, deixe o seu recado e entrarei em contato com você. Luísa, por favor, é o Fernando. Preciso falar com você. Tereza! Tereza! Quem está gritando? É o Mariano. É o Mariano. É o Mariano. Tereza! Tereza, eu sei que você está me escutando. Tereza, você não pode se casar com outro. Não se lembra da nossa viagem, Tereza. Você é minha. Você é minha, Tereza. Está me escutando? Que coisa horrível. O Mariano está muito bêbado, papai. Você tem que fazer alguma coisa. Se o Arthur voltar, eles vão se matar. Tá, filha, tá. Tereza! Está me escutando? Ai, o que o Mariano quer dizer com essa história de viagem? Por que ele está dizendo que você é dele, Tereza? Ai, eu sei lá, eu sei lá, mamãe. Não está vendo que ele está muito bêbado? Ai, vai dar problema, vai dar problema. Eu não quero... Eu não quero que o Arthur veja isso. Que vergonha! Olha, sinceramente, eu ainda estou surpresa. É que foi tudo tão rápido. A Tereza estava confusa e eu duvidava se isso seria correto. Mas, no fundo, sabíamos que nos amávamos. É, eu imagino. Mas, finalmente, ficou claro tudo o que pensávamos e sentíamos um pelo outro. Que estávamos apaixonados. Claro. Eu imagino que você já saiba. A Tereza deve ter te contado sobre as dúvidas dela. Viu o que você está causando, Tereza? É o Mariano que está causando todo esse escândalo, mamãe, como sempre. Ele só disse a verdade. Você o ama? Vocês iam se casar? Você está defendendo um bêbado e nem sequer sabe o que aconteceu entre a gente. Comadre, por favor, reaja. O Mariano está muito mal. Olha que ponto ele chegou. Cala essa boca! Não pode fazer isso comigo! Tereza! Vamos, Mariano, você tem que ir dormir. Não, não, não! Você tem que se deitar, por favor. Eu preciso que a Tereza apareça. Sai daí, aparece pra mim, Tereza! Entende, Mariano? Sai daí, vamos conversar! O professor de la barreira está lá em casa. Pra que se meter em problemas? Vamos! Problemas, que problemas, seu amando? Vamos, vamos andando, vamos! Esse é esse professor! É culpa desse professor! Ele me roubou, Tereza! Vamos, você vai dormir um pouquinho e depois a gente conversa. Tá, tá, por favor, desce, desce! Sai, Arthur! Vamos, continua descendo. Vamos! Meu Deus, vamos! Mariano! Tereza, eu estou te esperando! Não vou sair daqui! Mariano, por favor, vai! Vamos descendo, vamos! Tereza! Cuidado! Me ajuda aqui, John, por favor! Ah, tá! Me solta, seu amando! Vem, Mariano! Vem! Vem! Vem, Mariano! Mariano, já chega! Para, Mariano! Vem! Para, Mariano! Para com isso! Já chega! Para! Eu cuido dele, seu amando. Tereza! Obrigado! Vamos! Deixa eu falar com ela! Vamos! Vem, Mariano! Vem! Amanhã você fala com ela! Eu preciso falar com ela! Amanhã? Amanhã você fala com ela! Vamos para minha casa! Precisa de alguma coisa, seu amando? Não, nada, professor. Obrigado. Bom, aproveitando que estamos sozinhos, queria lhe dizer que a minha esposa, eu sei que ela vai acabar aceitando. Não se preocupe, eu saberei esperar com paciência, apesar de saber que ela teria preferido Mariano. Esse rapaz anda muito mal, muito mal, anda totalmente perdido. Desculpe a minha esposa, por favor. A Tereza não falou do que o Mariano se referiu quando disse para ela se lembrar da viagem. Ai, comadre. Se vai ficar dando ouvidos ao que diz um bêbado, não vai acabar nunca. Não incomoda a Tereza com isso. O Arthur está vindo com meu pai. Ai, tomara que ele não tenha escutado nada, senão eu não sei o que vou dizer para ele, madrinha. Não se preocupe, fica tranquila. Calma, filha. Tá, tá, tá. Pronto, a Aurora já foi. Tá tudo bem? Tá, tá, filha. Bom, nós já falamos mais ou menos tudo o que era necessário e... Meu amor, lembra que a minha mãe precisa descansar e já é a tarde. É, você tem razão. Sim, é melhor irmos. Tudo bem, paizinho. Tchau, mamãe. Que Deus te acompanhe. E pensa no casamento na igreja, filha. Tá, mamãe. Não se preocupe com isso. Dona Regina, seu Armando, esta foi uma noite inesquecível para mim. Agradeço a compreensão de vocês. Cuida bem da nossa filha, professor. Não se preocupem. Eu juro que eu vou cuidar da Tereza melhor do que de mim mesmo. Boa noite. Tchau, papai. Sim. Tchau, comadre. Tchau, compadre. Tchau. Tchau. Fico com muita pena do Mariano, mas... Vou falar com ele quando estiver em seu juízo. Ele tem que entender que as coisas mudaram. Que a Tereza vai se casar com o outro. Que não deve mais se meter. Tomara que a Tereza possa ser feliz com esse homem. Mas algo, algo me diz no meu coração... Que não vai ser assim. Está contente? Contente é pouco. Eu estou feliz, meu amor. O que você queria me mostrar? Meu amor... Este é o terço com o qual os meus pais se casaram. Minha mãe tinha um carinho muito especial por ele... E me pediu que casasse segurando ele. Então, meu amor... Me conceda isso. Claro. Vamos nos casar na igreja no mesmo dia que nos se viu. Além do mais, o casamento na igreja é mais significativo porque... É até que a morte nos separe. O que foi, minha filha? O que o professor queria te mostrar? O terço que os pais dele usaram no casamento. Ele quer que a gente se case na igreja de uma vez. Que bom, minha querida! Assim é muito melhor, não é? E se for na igreja, então... Não, não, imagina o vestido que eu vou fazer. Não, e o das damas? O das damas? Que gesto lindo, não é? A Aurora quis participar do pedido de casamento. Ah, é. Verdade. Foi muito atenciosa. E isso aí? Você que trouxe? Foi. Claro. Sua mãe vai tirar suas coisas do seu quarto e... Eu sei como você gosta desse urso. Por isso eu trouxe. Entra, papai. Está aberta. Como foi, filha? Encontrou a Teresa? É... Encontrei. Papai, você sabe se ela ligou para cá? Não. Mas amanhã você pode perguntar para a Maura. A Teresa vai se casar daqui a algumas semanas. Filha. Filha, eu sinto muito. Esquece o Mariano. Eu te disse que ele não era para você. Ainda bem que você já se convenceu. Não. Aí é que está, não é com o Mariano. Ela vai se casar com o professor de La Barreira. Como? Eu não acredito. Eu também não. A Teresa foi namorada do Mariano durante anos. Parecia que eles se adoravam. Só hoje eu fiquei sabendo como as coisas estavam sérias com o professor. O quê? A Teresa não te disse nada? Não, nunca. É muito estranho, não acha? Você é a melhor amiga. Pelo menos deveria saber que a Teresa vai se casar com outro. É isso que eu acho, papai. E por mais que eu tente, não consigo entender nada. Me doeu o que a Teresa fez. Eu tenho a sensação de que ela esteve enganando todos nós. A lealdade na amizade é tão forte quanto a fidelidade entre o casal. Ou deveria ser. É, é, papai. Eu sei. Bem, agora o Mariano está livre e não tem mais jeito de voltar com a Teresa, não é? Isso aí. Filha, eu sempre quis evitar que sofresse uma rejeição. Mas agora... Agora tudo é diferente, papai. A Teresa vai se casar com o outro. E eu vou lutar pelo amor do Mariano. A quasar 보� Someone 0V A esperança A esperança de poder rezarte um dia fundamentally Dame tudo Tu és tudo, todo Você vai e quando vai parar umDelante e absurdo E sua ruididade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho